As situações ali são situações, digamos, reais, e algumas outras são situações reais encenadas. Misturam os dois com esse recurso, talvez um excessivo. Vocês perceberam que tem a marca da impressora, que eles imprimiram o filme inteiro e desenharam por cima daquilo que estava impresso. O Várzea é um trabalho irônico também, que joga brasileiro no futebol, um trabalho ligado à política, que é divertido também, porque tem aquela noção de futebol. Talvez a gente é muito ligado ao futebol e acostumado com aquele ritmo do áudio. Você não se dá conta, quando você vê o que o cara está falando, que a ficha cai, você fala, nossa, olha o que ele está falando, tipo, não tem espaço mais para ninguém, não tem tempo. Ele fala, são dois milhões contra dois milhões, e uma meia dúzia olhando, olhando o camarote. E o último trabalho da Brunira, acho que é o trabalho talvez mais interessante, absolutamente irônico. Quando esse trabalho bateu lá na seleção, a gente olhou para ele e falou, nossa, o Brasil é super ligado à produção libanesa. A gente já fez um festival inteiro só com artistas libaneses. E essa moça que é do Pílula, parece que esse trabalho aí, ao mesmo tempo irônico, cínico, e também por Pílula, por causa disso, talvez pro Lítico. Só um comentário rápido aí. Vocês tiveram uma questão. Para você. Me pareceu assim, eu não vi outro livro, mas que todas essas são meio que superproduções dentro do conceito de ideais, esse conceito é meio complicado. Mas aí eu queria que você falasse assim, houveram vídeos que foram propostos de um outro linguagem, que apresentavam outras questões, que fugiam a essência de superprodução, e como é que se criaram dentro da moça? Pergunta muito boa. Eu digo para vocês, o último vídeo não é uma superprodução. É um vídeo feito com uma câmera, é um vídeo conceitual. Uma moça com uma câmera tanta no estúdio dela. Eu não sei, no universo do vídeo, você usou o termo vídeo-arte com facimônico, ou com foco, porque parece que a gente já não consegue abrigar mais a natureza das experiências que tem com a imagem eletrônica. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no âmbito do cinema, isso é granada. Se a gente pensar, por exemplo, no âmbito do que é uma superprodução covindiana, é essa que a gente viu circulando durante esse ano. A revolução do cinema, que foi dado aquilo, não sei se a gente, foi no Dano de Lisboa. Mas em Dano de Lisboa ele estava querendo matar os jornalistas, ou seja, não era que estava mais aquilo, que falava assim, a revolução do cinema eletrônica que estava essa semana. Fui ver o avatar. Bom, aquilo sim é uma superprodução. E de revolucionário não tem absolutamente nada a ser a plataforma técnica. Bom, eu fico falando isso com os meus alunos, mas eles correm de ódio. Eu falo assim, é mais uma obrigação do James Cameron ter feito esse filme desse jeito, porque, bom, a metade daqui é dinheiro. Comprado nem pra mim, mas dá pra um diretor brasileiro ali, esses que andam na pintaria total, o cara vai fazer 10 filmes. No universo do vídeo, o primeiro, o Wilson, é um filme comissionado. Então, eles foram convidados por aquela instituição, pela natureza do trabalho que eles fazem, vem com a marca das pessoas. Três pessoas que produziram. O Walter Maurício e o cara que fazia câmera. Então, tem uma coisa de deslocamento, mas, como foi patrocinado, eu falei na hora que eu abri, eu falei, a Estlândia não é a Estlândia, não é a Estlândia, não é a Estlândia. É que eu estou com a Estlândia na cabeça por causa do vulcão. Esse apagação do momento, porque a primeira Estlândia quase difundou o mundo na crise, né? O primeiro país que entrou em crise foi a Estlândia, né? Começou o efeito dominó com o Vá. E agora, como diz o amigo meu, eles ligam o vulcão de um desigual. A gente culpada é definitivamente o mundo. e tal. No fundo, no conjunto também. Sabe o barco? A empresa que, inclusive, eu só até o... dentro da equipe lá do Rio de Brasil, sou um filho que eu falo, o tempo inteiro não tem que ter premiação. Porque a premiação acaba reduzindo, né? Revive de todas as formas, inclusive desse tipo. E isso é uma coisa que tem hora de percorrer muitos realizadores, né? Teve um ano que teve uma seleção, participou da seleção, e logo depois da seleção, a gente soltou o que a gente entrou no festival, a escola de fábrica viajou para a Alemanha, participou de um joelho lá, e os e-mails vinham para mim. E as pessoas veem, assim, eu gastei 25 mil reais para fazer o meu filme. Esse menino que mora aqui na rua, pegou a câmera VHS dele, filmou um negócio horroroso, e entrou. E, bom, primeiro, não dá para você ficar brigando, mas a pessoa fala assim, ah, tipo, relaxa, né? Não tem jeito de fazer isso. E segundo, eu vou falar da seleção, porque o Brasil não é mesmo 9 mil, que fica dando um label nas produções, mas a gente procura um certo tipo de coisa que não tem a ver com a linha, tem a ver com a forma da produção, com aquilo que a produção quer falar. Então, tem um realizador brasileiro, mineiro, que é o Barcelos, e foi a lobo da gente na Copa, e atualmente ele mora em Berlim, e ele fazia uns vídeos ultra-radicais, um vídeo dele que se fosse reconhecido, que ganhou o festival de Albert Hauser, se chama Amendo da Lombo da Riva, um homem que é musicado. Ele só não usa ele à câmera. E, pelo menos, ele não passa, porque todo o que você entrava numa mostra, ele é vaiado, sumariamente vaiado. Mineiro, eu não gosto de solidariedade só do cássia, né? O cara é de Minas Gerais, ele tomou, uuuuh, e o olhar é quase acadrejado. E o Marcelo fala assim, eu não sei o que eu faço, olha, você gosta do seu trabalho, você está em gêmeza, o que você está fazendo? Persiste. Uma coisa que é importante o artista, é persistir no trabalho mesmo. E o trabalho dele é ele, e uma câmera conversa com o rapaz, que segurando aqui no sol. Então, a sua pergunta é muito boa, porque esse é altamente esclarecedor. Esses aí, se a gente pensar no universo da imagem eletrônica, eles têm uma coisa de produção forte, especialmente para os australianos, que é o trabalho meio artesanal, né? Para lembrar a Patrícia Moran, artesanato digital. É artesanato estudado como mundo digital, ao mesmo tempo, as boas coisas, né? Mas, de um modo geral, em relação à produção audiovisual, eles não são nem um pouco sobre produção, e isso não é um parágrafo. Pode entrar, isso, nas pessoas de ódio. Teve um ano, que ganhou a coisade da canal, a fotógrafa. Bom, ela tem que falar que ela não faz vídeo, mas ela faz uns vídeos lindos, que ela fez um vídeo, que entrou e ganhou. E o vídeo dela não tinha uma imagem. O vídeo chamava Vera Cruz, durava 45, 44 minutos, e ela falava que era uma espécie de quase documentário, para brincar com quase cinema do Hélio de Sica, era um quase documentário. Então, quando o Brasil foi descoberto, eles filmaram, uma coisa impossível assim. Mas o filme ficou muito velho, e aí perdeu as imagens todas. Ficaram só as legendas. E as legendas eram cartas do Pedro Vaz de Caminha, mas comentada como se fosse um filme B. Então, era aquela linguagem toda bonitona, assim, poposa, lá do Pedro Vaz de Caminha. Era aquela história assim, eu acho que eu estou vendo terra. Será possível? Todo peça a linguagem. Foi um ano, eu sei, quando o vídeo do Brasil terminou, eu pensei que foi um mês, sempre em São Paulo. sem um tempo, sem aparecer aqui, porque os realizadores tinham ódio daquilo. Chegava um lado e falava assim, Edu, o vídeo do Brasil tem clico agora, não precisa mais nem de produzir imagem. a gente passa essa câmera quando produzir imagem, e vocês dão um vídeo com um vídeo que não tem nem uma imagem. A gente falava como o júri é autônomo, a gente não gostava do júri, a gente nunca, em uma das pessoas, o sistema do júri é ter escolhido, ele tem que assistir, a gente é super rígido com esse vídeo do Brasil, que é uma direção da Solange. Os vídeos são vistos junto com todo o público, não tem sabinho exclusivo, então, na hora que o público assiste, o júri também assiste. Então, se quiser assistir depois, pode assistir, mas a primeira vez que ele vê, tem que ser junto com o público. Eles têm uma sala separada, aquela pessoa que tem acesso, que é uma produtora, que fica cuidando deles, carregando na rumeira, no hotel, volta, pergunta se ele precisa de alguma coisa. então, o júri é absolutamente autônomo, se a pessoa tem um, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, é porque o júri achou que o trabalho tinha uma assistência suficiente, isso inclusive, isso é representante lá mesmo, e cada vez mais, agora é vídeo no celular, para a gente, isso é um pouquinho bom, lá não tem, se o cara produzir beta digital, eu nem,